O projeto de autoria da vereadora Pri Fernandes do Podemos proíbe na capital do estado a nomeação, tanto por parte da administração pública direta e indireta, de pessoas condenadas pela lei Maria da Penha. Esse projeto veio de Valinhos, foi a primeira cidade que colocou ele no interior de São Paulo e ele trabalha em cima da lei Maria da Penha que fala sobre as medidas protetivas. O fato dos homens não cumprirem as medidas protetivas faz com que ele seja punido, entre aspas, não tendo acesso ao trabalho, seja no legislativo ou no executivo. Isso é fundamental porque vai fazer com que ele perceba que ele precisa ter um autocontrole, porque senão vai haver uma punição maior. E isso beneficia muito as mulheres porque a gente garante que pelo menos ele vai pensar duas vezes antes de cometer o crime, a agressão física, verbal, porque a gente sabe que antes provavelmente de chegar num feminicídio ele passa por uma agressão física, uma agressão verbal, uma agressão psicológica e a gente quer impedir que isso aconteça, coibir isso de acontecer para que a gente não precise chegar ao extremo que aí é a morte da mulher. Uma emenda aprovada no plenário modificou o texto original e fixou que os agressores não vão poder ter acesso ao trabalho nos poderes executivo e legislativo da capital. A lei passa a valer a partir da condenação transitada e julgada e se estende por cinco anos após a extinção ou término do cumprimento da pena. O que nós decidimos é que o projeto original era bem intencionado, mas só que adotava uma pena perpétua. Ou seja, a quem tivesse sido julgado por violência a partir da lei Maria da Penha, Maria da Penha, essa pessoa ficaria excluída completamente de uma possibilidade de ocupação de uma função na administração pública municipal. Entre janeiro e setembro de 2022, Santa Catarina registrou 39 feminicídios, sete a mais do que no mesmo período do ano passado. Os dados são da Secretaria Estadual de Segurança Pública.